Bom, gente, hoje nós estamos aqui na Colesione com o Rochelle para conversar sobre uma marca super querida e que a gente gosta de movimentar essa informação no programa, que é a Vitor Hugo. A nossa grife, que a gente cuida com tanto carinho e que a gente aprecia, porque realmente é muita qualidade, Rochelle? É muita qualidade, eu digo que é a grife brasileira, uma marca que está no Brasil há muito tempo, que é muito consolidada e que hoje está no mundo. É verdade, a gente tem a credibilidade e o respaldo de uma matéria-prima muito cuidadosa e de um acabamento também? O acabamento, todos os detalhes, todas as ferragens da Vitor Hugo são banhadas a ouro, então ela realmente tem uma qualidade excepcional. É uma marca que pode ser considerada uma marca mundial mesmo, uma marca que tem um peso muito grande e que representa muito bem o Brasil. E como sempre a Colesione tem esse cuidado de estabelecer principalmente essas relações de exclusividade. Hoje a gente pode encontrar em Natal, Vitor Hugo, só aqui na Colesione? Só aqui na Colesione, nós realmente cuidamos muito mais do contexto da exclusividade, da qualidade do que da quantidade realmente de marcas e produtos. Fala um pouquinho sobre a coleção da Vitor Hugo em especial. Olha, a Vitor Hugo, ela vem se reinventando, melhorando, se superando, eu posso chamar. Então, existe uma tendência de bolsas mais estruturadas ou então de bolsas abertas para um momento mais descontraído. E ela vem acompanhando essa mudança, trazendo também a cor nos seus detalhes, que atualiza a bolsa e traz o diferencial dela a cada coleção. E o jacar, Rochelle, que é sempre um diferencial? É, ela também traz essa diferença do jacar e ela também se atualiza com esse jacar, tá? A cada coleção ela faz pequenas interferências, sem deixar de trazer o DNA da Vitor Hugo impresso na bolsa, mas ela traz o diferencial da mudança para que a gente possa ter algo novo sempre na coleção. Você falou do detalhe de acompanhar muito essa tendência e o que está se usando e a gente percebe a alça mais longa na bolsa. E a Vitor Hugo, ela consegue explorar isso de um jeito tão charmoso e tão peculiar? Charmoso, clássico, atemporal, como eu falo, que é bem próprio da Vitor Hugo. Então, ela vem trazendo, ela tem os modelos mais com as alças mais curtas, que estão alongadas, mesmo ainda estando curtas. Mas eu estou falando da bolsa, mesmo com a alça mais longa, ela traz uma proposta mais jovial, mais descontraída. E termina que também existe, isso é um depoimento pessoal, né? A carteira hoje da Vitor Hugo, ela quase que se transforma numa clutch, porque ela tem um charme, um valor agregado muito interessante. Exatamente, pela qualidade, pelo cuidado com cada detalhe que a Vitor Hugo tem, essa carteira, ela pode estar sempre exposta, ela pode se tornar realmente uma peça que você vai usar como um clutch. Bom, muito obrigada, Rochelle, pela entrevista. É sempre bom a gente movimentar essa informação de moda, e principalmente num contexto como esse da Vitor Hugo, que é uma marca muito especial, muito querida pra gente. Obrigada. Obrigada a você também, você que é muito especial, que é o seu programa também. Obrigada. 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 Obrigada.